Olá, no dia 18 de maio começa o nosso grupo de leitura Feminismos Decoloniais. Nós vamos ler a Rita Segato, a Lélia Gonzalez, a Silvia Cuscikank e a Glória Anzáldoa. Vamos ler quatro obras dessas autoras durante oito semanas até o final de agosto, do dia 18 de maio até o final de agosto. E as aulas vão ser nos sábados, 8h30 da manhã, e inscrições no site marciatiburi.com. Eu aguardo vocês. Um grande beijo.